Estamos indo para o nosso Bucólico 7, Casa de Mercedes, em outro lado do paraíso, que é um lugar lindo, muito bucólico. E assim, temos a festa de casamento, temos atores e figurantes misturados ao nosso set. Então assim, temos claro, mas aqui à minha frente vai Maiana com Lucy Alves, Maiana parecendo uma grega maravilhosa. E aqui vamos adentrando a Casa de Mercedes, o nosso set, que fica no Projac, para quem não sabe, isto não é... Não estamos no Tocantins, ok? Olha aqui, aqui temos a nossa equipe, a parte da equipe. Aqui temos Thelma, um dos nossos garimpeiros. Eu estou com eles. Ixi, Thelma brigando com Cícero. Não estou brigando, ele está falando, eu estou sozinha, eu nunca estou só. Ah, entendi, ela disse que eu nunca estou só, porque aqui temos umas entidades, nós estamos, não esquecemos que a gente está na casa de... Olha aqui, a casa de Dona Mercedes, que coisa mais linda, gente. É isso aqui, ó. Isso aqui é a casa de Dona Mercedes. Vamos lá, vou mostrar para vocês a casinha da Dona Mercedes. Vamos lá. Esta é Bel Kutner. Vamos mostrar aqui o bolo. Aqui temos o bolo do casamento. Aqui temos uns suquinhos para os convidados. Aqui temos Tomazini. E aqui temos a casa de Dona Mercedes, que é linda. E eu vou mostrar um pedacinho para vocês. Vamos lá. Vamos adentrar aqui só para a gente dar uma olhada. Temos uma sessão de fotografias maravilhosa aqui. Aqui é a casa da Mercedes. Gente, isso aqui é muito linda. É uma casa mesmo. Olha que coisa mais linda. Tá? Divino Espírito Santo, seja louvado. Aqui seria um quartinho. Gente, a riqueza de detalhes é uma loucura, tá? É maravilhoso. E aqui temos o santuário de Dona Mercedes. Gente, olha que coisa linda. Isso é o santuário de Dona Mercedes. Olha isso. Olha isso, gente. Ó. Estou eu aqui agora no santuário de Dona Mercedes, gente. Olha que coisa mais linda. Olha. Nossa Senhora. Né? Os santinhos todos de Dona Mercedes aqui. Aqui temos Cosme e Tamião. Santa Bárbara. Gente, o cenário é incrível. É a primeira vez que eu entro no cenário. É a primeira vez que eu entro nesse cenário. Olha isso. Olha. Divino Espírito Santo. Aqui de novo. É muito lindo, gente. E aí eu estou mostrando para vocês com exclusividade. E eu também. Estou amando ver isso aqui. Porque é a primeira vez que eu estou aqui. Eu vim para o casamento da Mercedes, né? Então, olha que lindo. Maravilhoso, né? A riqueza de detalhes é incrível. Aqui. Temos uma pintura de Nossa Senhora Aparecida. Mais um pouquinho da casa da Mercedes. Aqui temos os caminhos, gente. Olha que coisa linda. Os caminhos. Tá? Isso tudo é Projac. Tá, pessoal? Isso aqui tudo é no Projac. Tá? Aqui são os caminhos. Olha. Temos um caminhozinho que ela costuma falar com os seres todos. Aqui é uma Nossa Senhora. Isso tudo, gente, é riqueza de detalhes que é construído especificamente para isso, tá? É a nossa cenografia. Olha isso. Olha isso. Isso é um pedacinho da casinha da Mercedes. Aí, ó. Aliás, são os fundos. Para quem não sabe, tudo que é casa de Mercedes é gravado aqui. Nessa parte. Não é estúdio. É nesse local lindo que fica dentro do Projac. No meio da Mata Atlântica. Protegida. Né? Ela pode derrubar árvores. O nosso bordel também fica aqui. Quando eu for gravar o bordel, eu vou mostrar para vocês direitinho como é que é o bordel. Por fora. E um pouquinho por dentro eu vou mostrar para vocês, tá bom? Pode deixar. E assim termina agora essa postagem, essa filmagem, porque já estamos chamando para o casamento. Daqui a pouco a noiva vai entrar. Então, daqui a pouquinho eu volto em edição extraordinária de algum outro lugar, de o outro lado do paraíso. Para o Turetando, exclusivamente. Beijos de Zildete.